Todas as pessoas com HIV vão ter acesso a medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, mesmo que não apresentem comprometimento do sistema imunológico. A medida aumenta em 32% o número de pacientes atendidos com antirretrovirais no país. Atualmente, além do Brasil, apenas França e Estados Unidos ofertam medicamentos aos pacientes soropositivos, independente do estágio da doença. A portaria foi publicada hoje e faz parte das ações pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro.